A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma música com o refrão pré-estabelecido e tal Mas é uma história carregada de muita verdade, sentimentalmente falando Essa música é como se fosse uma carta de término de um relacionamento Onde a pessoa explica que ela pode amar outra pessoa que ainda vai continuar amando a antiga E essa música se chama Carta Aberta É uma música de uma pessoa que a gente admira pra caramba Lari Ferreira, um beijo pra você Beijo, Lari E essa daqui a gente quer fazer só no voz e violão E como se fosse realmente numa guia Posso amar outra pessoa que ainda assim eu vou amar você Porque coração tem seus departamentos E cabe uma pancada de gente dentro Não me pergunte como, eu sinto que tem como Eu sinto porque eu sinto, isso faz tempo Faz tempo Eu quis demais, você não quis Não quero mais, eu avisei E um dia avisado Não me adianta mais Esse dia chegou Eu tô indo feliz Mas engoli um nó Mesmo assim eu não fico Eu não me preparei Pra já parar num beijo só Pensando a gente pode Mas eu não recomendo Talvez eu não mereça Essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande Dentro de mim Que o espaço que sobrou Não tá te cadendo Lembre-se de mim Só até ser do ponto Se a lembrança machucar É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Pelo amor de Deus Não deixa qualquer coisa te deixar instável Se eu não seja prático Calma amor Tá tudo certo amor Tem como amar e não querer Pra si essa manutenção Relação De um casal Tem como ser tesão Sem intenção Beijo, coração Te amo e ver se não fica mal Tchau 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 Te amo e ver se não fica mal Tchau Que história